Vai, comece aí. Bom dia, amigos churrasqueiros! Ai, Manolo! Olá, amigo churrasqueiro, bem-vindo ao canal de churrasqueadas. É o live do que é. 3, 3, 2, 1... Alô, amigo churrasqueiro, você deve estar estranhando, né? Nós invadimos o canal do pai. Hoje nós vamos fazer uma surpresa especial do dia dos pais. E eu estou aqui com a minha família, minhas irmãs, meus sobrinhos, minha mãe. Cada um vai fazer uma receita bacana aqui. Eu vou fazer uma picanha, que eu sei que o pai gosta. As minhas irmãs vão fazer uma farofinha e uma salada de abacaxi titula. Meus sobrinhos vão fazer aquele pão de alho, receita tradicional da nossa família. E a minha mãe, querida mãe, vai fazer um arroz para nós. É o arroz melhor do universo. É o arroz da mamãe. Arroz da mamãe. Acompanha aí que você não vai perder por assistir esse programa Top das Galáxias. Então vamos começar a preparar essa bagaça aqui, galera. É o seguinte, vou chamar minhas irmãs. Pão vem pra cá, Lu vem pra cá. Vocês vão dominar. Vocês casca fora, vá. Vamos começar. Vamos embora, vai lá. Primeiro, azeite. Fiozão de azeite. Fiozão de azeite. Fiozão de azeite. Vai, vai, mãe. Vai, isso. O que é essa chacoalhadinha, né? Tô fazendo uma chacoalhão no azeite junto. Ô, Lu, eu acho que já tá esquentando. Então vamos lá que eu vou pegar o bacon. Bacon, peraí. É, que chique. Nós somos chique. Nós somos chique de churrasqueiro. Um fecheadão, amor. Um fecheadão, e agora? Como é que foi que começou essa paixão por churrasco? Aí eu, pelo menos, entendo desde quando eu era gente, fazia churrasco em casa, né? Sim, o meu pai, ele era muito legal nessa parte, porque meus amigos iam todos lá pra casa e ele fazia o churrasco. Toda vez que tinha algum evento, falava, Lu, faz churrasco, Lu, faz churrasco, porque meu pai fazia pra gente desde sempre. Mas o Cê, e o Cê? Cês não lembram que não partava leite, mas o raio da carne nunca partava, entendeu? Nós somos fios de sorte, né? Nós somos fios de sorte, né? Nós somos fios de sorte, né? Tem sorte. Falar em sorte, nós somos sortudos de ser fios de churrasqueiro, né, velho? Nossa, que é boa. É bom demais, né? O tempo que o meu pai chegava em casa, eu corria, pai, pai, grudava na perna dele, ele não sabia brincar, ele só fazia assim, me mudava na quina. Mas era gostoso, porque ele sempre foi muito forte, né? E aí a gente grudava os três na perna dele, né? E aí ele ia arrastando a gente. Ele não sabia medir a força dele, era muito forte. Ele não sabia medir, tava com a cabeça, tava com a cabeça, aí ó, a cabeça ali andou. Fia de churrasqueiro? Churrasqueira é. Aê! Primeira cebola, vai. Pode jogar, Lu. Ah, eu que jogo, vamos lá. Você é a minha assistente. Vamos lá, você. Nossa, ó, grudou tudo aí. Pega essa que também. Mas tira de pouco óleo, né? Aham, deixa eu ver. Aí, irmã, enquanto eu vou fritar a cebola aí, que ela tem que fritar bastantinho, eu vou fazer a salada nossa de abacaxi, fechou? Fechou, irmã. Ajeita essa salada aí, que eu quero ver como é que vai ficar esse trem. É uma salada simples, rapidinha, básica. Então vamos lá. Olha aí, derrubei tudo. Esse é o sal do pai. Ah, esse é o sal do pai. Fui sal, mas agora eu vou pôr raspas de limão. Que chique. Vamos lá. Gormei o bagulho, hein? Nossa, é fera. Agora eu vou comer dois limões. Olha, ela sabe o português. Dois limões. Irmão, e aí o canal? Você foi inspirado no pai, professor? Na verdade, a gente começou o restaurante, inspiração da mãe, né? E aí depois, a gente falou, ah, por que não gravar as coisas e tal, fazer? E aí, conversei com o pessoal da produtora, eles falaram, não, ok e tal, mas foi inspirado totalmente no pai. Ai, que legal. De verdade mesmo, ele que foi a minha inspiração. E aí, já tá aí em 12 mil inscritos, né? Nasceu pra isso. Aê! O irmão tá levando o outro. Na verdade, nós já passamos de 21 mil e 900 inscritos. Capaz, aí sim, ó. Aê! Vocês, tá enrolando demais, vamos botar óleo ali. Põe o óleo. Tá, dá um sabor, né? Eu terminei aqui já a minha salada, Léo. Mô, vai queimar minha sebalha. É, vai mesmo. É, ah, nossa, vamos lá, irmã, agora tem que colocar a farinha. Eu não falei ainda, se inscreve no canal do live. Escuta o recado, irmã, se inscreve no live, bebequinha também. Boaíssima, agora vamos pôr o bacon. Tá ficando bonita. Títula. Olha que da hora, agora a gente vai dar só uma tostadinha nessa farinha aí. Ah, a pimentinha da de moça, ó. Olha, e aqui? Só pra dar um tchãozinho nela aí. Ó, que lindo. Chega de pimenta, irmã. Tá bom, tocou. Ó, ó, que lindo que fica. Cadê tua picanha, fala isso? Eu vou esperar, vou fazer já, já, pro pai chegar e ela tá quentinha. Se eu fizer agora, vai ficar fria. É, né? Ah, ele vai gostar. Falou a saladinha de abacaxi. E agora nós vamos chamar os netos do Zé, nossos filhos, pra poder fazer outra receita pra vocês. Ai, que vergonha, rede nacional, velho. Faz ele fazer vergonha. Rede nacional, vai chamar um moleque de pimentinho. Vem aí, ô molecada. E olha só quem chegou. A Isabelle e o Lucas. Faz eu passar a vergonha. Esse é o menino do susto. Vocês já viram o sustinho? Sustinho? O que vocês vão arrumar aqui? Minhas irmãs já fizeram um talento, hein, vocês? Pãozinho de alho da família, aquele que o Zé faz sempre pra nós. Esse é familiar mesmo, né? Esse é, desde sempre, o pão de alho, sempre. Não pode faltar no churrasco. E eu acredito que esse pão de alho aí é o melhor que eu já comi na minha vida. O meu também, o melhor que eu já comi. Como é que é? Tora o pau aí. Vai ser o melhor porque vai ser o que eu vou fazer, tá? Não vai ficar batendo o microfone lá? Não, corrigindo. Nós vamos fazer, né? É isso aí. Lu, bora começar? Bora que bora. Então vamos. Vai colocando o trem aí que eu vou mexendo. Vou colocando. Primeiro a gente vai colocar manteiga, né, tem que falar. Aí a gente vai colocar um agradinho, o toque do chefe. Dá uma chuchada no alho aí. Você não vai mexer, não era a sua função mexer? É, né? Estou esperando a chuchar o alho. Ah, tá bom. Vamos, Malu, colocar o alho? Pode colocar? Pode. Aê, Luquinha. Isso aqui, meu parça. Agora a gente dá uma mexidola, né? Da hora, mano. Nó, peguei muito alho. Rapaz. Aí você vai mexendo enquanto eu vou colocando. É assim que tem que ser mesmo, uma pasta top. Você sabe onde tem essa receita aí? No canal de churrascada. É, velho. Clique aqui, ó. Vai aparecer a receita pra vocês aí. É, porque a gente aqui tá só fazendo mesmo. Mas você vai dar uma... Olha lá que vocês vão ver a receita certinho. Ó, gente. A gente tá recheando os pães de alho. Braseiro nela! Razague nela, meus parça. Bem bonitão. Agora, o pão de alho é um alimento que ele queima muito rápido. Eu coloquei no braseiro mais alto ali, a gente tem que ficar de olho ali. Bem de olho, pra não queimar, né? Pra ficar bem gostoso. Fechado, meus mano. Falou, Leozinho. O que vocês vão? E o pão de alho? Não vão parar? Nós não temos que vigiar? Acabei de falar. E eu tenho que vigiar e ir pra lá? Não, nós temos que olhar pro pão de alho. Aí sim, hein? Olha aí que titula. Com bonito esse trem, hein? Ah, além de ser especial do dia dos pais, hoje, o dia que nós estamos gravando, dia 4 de agosto, é aniversário do nosso pai. Por isso, a hora que ele chegar, nós vamos cantar parabéns também. Pra ver a cara de surpresa dele. E com titula, família, um beijo no coração, parabéns. Eu quero ver se ficou bom, hein? Ô, louco, mano. Onde você vai, rato? Até breve, viu? Mas não era do pai? Ei, não era do pai? Ah, um pedacinho eu fiz, né? Agora eu vou chamar a minha mãe pra fazer o arroz da nossa família. É um arroz que, pra mim, é o melhor do universo. Oi, mamãe, bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo. Bom dia. Bom dia. Aqui, o que você precisa de ajuda? Como é que é esse trem aí? Vou colocar... Eu gosto de fazer com azeite. Certo. Com arroz. Eu já deixei a panela esquentar pra você, mãe. Fiz bem? A panela também é muito importante, Porque essa daqui é a panela de ferro. E ela deixa um sabor, o arroz, muito melhor do que o alumínio. Só põe cebola também ou só alho? Não, eu acho que a cebola, ela... Com o tempo, né? O arroz não vai ficando aquele arroz solto. Ah, então você não usa cebola. Eu deixei dourar um pouquinho o alho. As pessoas de hoje, jovens de hoje, gostam de fazer o arroz sem lavar. Porque o arroz já vem sem lavar mesmo. Certo. Mas como eu sou das antigas... É nada, mãe. Você é jovem. Tem que lavar o arroz. Então você lavou o arroz. Lavei o arroz. Olha o chiadão, mãe. Olha o cheirinho. Olha o cheirinho de alho. Agora eu vou dar uma refogadinha no arroz. Perfeito. Isso é um detalhe, isso é opção. Eu gosto de jogar um pouquinho de manjericão no arroz. Capaz, que da hora. Quando eu faço comida em casa, só pra nós, eu erro o arroz. Por quê? Porque eu acostumei a fazer muito arroz por causa do restaurante. Sim, faz quantidade grande. Faz quantidade grande. Como é que você conheceu o pai? Aonde? Ele era muito amigo do cunhado. Capaz, tio Bilo? Era muito amigo do cunhado. Não saía lá de casa. É mesmo? Teu irmão? Vocês ainda não conhecem ele, né? Então. Vocês vão ver. Ele é gente fina. Olha, mãe, que titula. E a medida tua é anozói mesmo? Como é que é? É anozói. Ah, entendi. Tem pessoas que chegam o arroz até aqui, a quantidade de água. É experiência mesmo. É experiência mesmo. E agora, abaixa o fogo não? Tampa, o que é? Abaço o fogo. E daqui a pouquinho, você dá uma metidinha e joga um pouquinho de água. E o interessante, com uma panela de ferro, desliga o fogo e deixa a tampa um pouquinho assim aberta. Entendi. Aí ele vai chegando sozinho no arroz. Por causa do calor forte da panela. Por causa do calor forte da panela. Obrigado. Mãe, aguenta aí que eu vou preparar a picanha. Que eu recebi um recado da produção. Que o pai já está chegando. Opa! Aí, olha que picanha mais titula, mãe. Linda. Linda. Eu vou chamar todo mundo da família para chegar para cá. Enquanto nós prepara aqui, o pai está chegando. O pai está chegando. Nossa, que picanha. Olha isso aqui, mãe. Como é linda. Metáculo. Está top, né? Vamos descer essa grelha aqui para o fogo mais forte. Olha o chadão. Deixar ali agora o trem fervendo. E guardar o pai. Olha, você tem que ficar de olho aqui, que o fogo vai levantando aqui. Você tem que mexer nela aqui, beleza? Aí você... Até chegou, já chegou. Até chegou. Parabéns a você. Nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Parabéns a você. Nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. E os seis anos de vida. Meu garoto. Ô Léo, aprendeu a fazer churrasco, Léo? Parabéns. Muito obrigado. Estou aprendendo, pai. Estou aprendendo. Obrigado, Alu. Caramba, o que vocês estão aprontando aí? Pai, nós estamos fazendo aqui uma picanha. Picanha. Opa! Opa! As irmãs fizeram salada de abacaxi e farofa. Olha que linda. E o Lucas e a Isabela fizeram pão de abacaxi, mas já comiam quase tudo. Comiam quase tudo. Esganado. E rolou muito, pai. Foi surpresa mesmo? Foi surpresa muito bacana. Eu quero agradecer a cada um de vocês aí. Olha o prazerão aí, Léo. Tem que ficar de olho, né, pai? Todo pai merece uma surpresa dessa, viu? Obrigado por eu ter vocês na minha vida. Valeu. Eu preciso falar mais uma coisa. Eu preciso sair. Eu e o Lucas temos um compromisso urgente agora. Eu vou passar para o seu... No meio da festa. No meio da festa. O pai é fitrião. O pai é fitrião. Que isso, pai. Mas aqui, se você gosta do canal e você gosta do Zé também, ajuda nós a chegar em 30 mil likes para dar de presente para o pai. Um monte de like aí, fechou? Opa! Olha só! E se você não é inscrito, se inscreve no canal também e atende notificações. Tchim, tchim, tchim. Tá na tua mão. Falou. Eu tô fazendo também pra você. Beijão, pai. Tchau, tchau, família. Beijão. Vamos ver se o Léo fez essa picanha direitinho? Vamos ver. O Léo e a Lu, né? Hum, tá no ponto que eu gosto, ó. Vamos lá, tchap nela. Tchap nela. Que churrasqueada do Dia dos Pais, hein? Obrigado, gente. Valeu. Não acabou ainda não, pai. Não acabou? Não, ainda tem o Flávia Garcia com bolo lindo. Com bolo, surpresa, mais surpresa. Opa! Aê! Parabéns pra você. Nossa, ó, muito obrigado. Que lindo, Flávia. Que lindo. Muito obrigado, Flávia. Esse é pra comemorar seu aniversário. Ai, que bom. E esse é um presente do canal. Mais surpresa. Mais surpresa. Quer que eu te ajude a abrir? Eu quero sim, mas antes, que é o presente do canal. Do canal. Como é que é o nome do canal? Fácil e gostoso. Fácil e gostoso. E como é que é? O que que faz no seu canal? A gente vai fazer essas gostosuras. Esse bolo, inclusive? O bolo, os doces. Eu trabalho com bolo, com doces há 20 anos. Esse ano eu tô comemorando. 20 anos de profissão. Minha, parabéns. Aqui já é, olha, a nossa logo. Nossa, olha só que lindo. Como é que abre aqui? Deixa eu te mostrar. Olha essa surpresa. Olha essa surpresa. Olha isso aqui. Nossa, show. Uhul. Abreu da vez. E tem mais, ó. É um bolo cheinho de bombom. Ó, se inscreva no canal da Flávia. Fácil e gostoso. Fácil e gostoso. Você vai lembrar. E gostoso é só você ver. Inclusive, você participou lá da GMT? Foi, fui campeã do que seja doce. Foi, foi tão emocionante. Ganhei com esse docinho. Experimenta. Eu sei que você não almoçou ainda. Esse doce foi o campeão da GMT? Foi o campeão. É o caramelado de coco queimado. Nossa. Ai, fala. Fala pra mim que eu quero ouvir. Boa. Muito bom. Nossa, não foi por acaso que você foi campeão. Ajuda a ele. Não foi por acaso. Então, esse foi o doce campeão. E vai estar no canal também. Vou estar fazendo. Vou. Vai ser um prazer a gente compartilhar tudo isso junto. Ô, gente. Muito obrigado por essa surpresa maravilhosa. A cada um de vocês. Meu coração está cheio de gratidão. Que bacana. Nós que te agradecemos, pai. Por ser um pai tão presente na nossa vida. Muito obrigado. É o melhor. E a gente agradece muito pela oportunidade que você nos trouxe até hoje. E estamos aí seguindo seus passos, eu acho. Meu churrasqueiro preferido. Parabéns. Obrigado. A família até hoje. Mais ama. Mais ama. Para finalizar, eu tenho uma surpresa para você. Eu gravei um vídeo. Você gravou um vídeo? Sim. Tocando e cantando uma música que você ama. Olha isso. Que lindo. Eu vou tocar e cantar uma música que você gosta muito. Que sempre que estávamos indo para as gravações. Ela começava a azucar e você começava só lá em cima. E é por isso que eu vou prestar essa homenagem para você hoje. Vamos lá? Que homenagem, gente. Boa churrasqueada a todos. Porque essa aqui, ó. Coração não está aguentando. Eu aceito esse emprego de combaia. Sensacional. Valeu, gente. Parabéns. Parabéns. Tudo assim. Isso é o quê? A baniquete do Léo. Eu quero o pé de banho do pai. Eu quero uma breja bem gelada. Vamos fazer um ovo. O capivara me esquentou arado. Ele mesmo, pô. Capivara é foda. Ô, Léo, você é esganado, hein? Negou a no queijo, hein? Meu pai me ensinou a bebê vinha e cachaça. Já te falei. Se é o pibinha que fala, o último que apanha. Quem tacou o limão nele? O Léo? Pai, pai, pai. Ô, pai chegando. Esconde. Esconde. Meu Deus, filho, que vergonha. Põe fala que tem vergonha. Tá desligado. Lolo, eu pedi. Pera aí de novo. Eu falei, desculpa. Ó o que falou, não cala a boca. Vocês repararam? Deu uma reparada aí que o apresentador tá mais novo, mais jovem, mais bonito? Sou eu, velho. Tô zoando. Ficou com vergonha agora que essa foi aqui. Ficou ruim, né? Ficou ruim, ficou ruim. O mais interessante que o Biro falou assim, você não vai namorar esse cara, hein? Olha. Ficou ruim, né? Obrigado.